Música 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 Você está gostando daqui? Estou, vocês são tão bons E do seu pai, você gosta? Meu pai, eu encanto Encanto nada, ele queria botar nós pra fora da festa Não foi, mulher? Foi, sim Não, o papai estava um pouco nervoso Nervoso nada Seu pai só é homem cercado de capanga Falou em capanga, apareceu um lá Ô moça Seu Pedro mandou buscar a senhora Ué, nós estamos conversando um pouco, o que que tem? O patrão deu ordem pra não deixar ela conversar com vocês Cala a boca, rapaz E vê como falar com a menina Que paciência, meu filho, não há mar que sempre dure Vambora Madre, deixa a menina Não Vem se a faca no ímbigo dele, filho Vamo Agora, filho Não bucha perto de mim, vai pra lá Vai, filho Oh, Dona Freira. Sabe, Dona Freira, conforme nós estávamos conversando lá dentro, o Seu Pedro está errado. Porque, a senhora, veja bem, foi ele que criou, mas ele não é o pai. Mas, Seu Sugismundo... Espera aí, espera aí. Esse negócio de sujo e esmundo vai dar briga aqui. Porque o meu nome não é sujo, não. Ele, Seu Pedro, que quer chamar eu de sujo. Por isso que ele fala sujo e esmundo. Mas, o que a mãe botou mesmo? Minha mãe botou sujo. Sujo e esmundo. Não foi sujo. Sigismundo. Sigismundo. É, sim, senhora. Pois é, Seu Sigismundo. A situação não é fácil de resolver. Ele a estima como filha. E o senhor também. Pois é. Ele está empatado. Mas, o pai mesmo, né? Porque ele é o pai falsificado. Agora, o pai mesmo do parágrafo é o velho aqui. Ah, compreendi. Quer dizer que o senhor é o pai de Celeste? É, sim, senhora. E a mãe? A mãe não é eu, não. A mãe é a Floriana. Certo. Mas, o senhor já falou com o Seu Pedro que o senhor está querendo levar a menina para sua casa? Ah, dona Freira. A senhora agora, desculpe, né? Mas, a senhora está engrossando. Quem é que falou em levar a menina para casa? Eu estou dizendo que eu sou pai e eu tenho amor na menina. Não quero ficar longe. Mas, o senhor não está longe? Como a senhora está por fora, dona? Seu Pedro foi lá em casa e falou para nós assim. Só cês chegar perto da menina, só cês conversar com a menina, eu mando passar fogo, não cês tão. Ah. É. Mas, isso é desumano? Não, senhor. Absoluto. Foi ele mesmo. Não foi humano, não. Foi ele. Não, seu Sigismundo. O que eu quero dizer é que o procedimento dele é desumano. Hum. Eu vou falar com a Celeste. Então, aproveita e leva isso aqui lá para dentro. Tá bem, seu Sigismundo. A gente precisa pensar bem, hein? Se ela vier para cá, vai ter uma vida amargurada. É, e a culpa foi de vocês. Por que deram a menina? Ninguém deu a menina. Ele tomou a força. Eles não podiam tomar. A filha não era deles? É, a filha não era deles. Por que você não vai falar isso para eles? Aqui a gente não pode abrir a boca? Abriu a boca, tá morto. É, chamar-se a polícia. É, que que adianta chamar a polícia? Chega na hora de testemunhar, fica todo mundo intocado dentro de casa e ninguém testemunha. Coitada. Você viu como ela te olhava? Eu acho que ela gostou de você. Você é boba, é, mulher? Você ainda acha, sua burra? A mulher olhou para ele e virou aquele olho branco para fora, assim, que ganhou o branco dos olhos, assim. É por isso que é ruim criar a moça presa no colégio. Porque sai de lá, sai que... Deus que me perdoe. Nem todas. Depende do temperamento. Bom, se ela puxar o temperamento, eu sei que é a mãe dela. Eu não sei não, porque você também, quando foi moça e que, ó, você não, né, não foi frode se cheirar muito, não. Mas eu não fui criada à sorta, não, viu? Você casou com uma moça direita. Tá certo. E também, se você não fosse direita, eu não tinha casado com você. Ah, se ela não fosse minha irmã. Ah, se ela não fosse minha irmã. Você já tinha levado um tiro na boca. Com aquela olhada que você deu pra ela, essa hora a bala já tinha entrado na boca, já tinha no estambro, já tava até no homem, tava lá pros intestinos lá fora. Boa ideia. Eu vou namorar com ela e ele vai ter que dizer que ela é minha irmã. Isso, minha filha. Agora gostei de você. Mostra, você é um homem valente. Você puxou seu pai. O que que tá acontecendo? Ele cismou de contar pro xismundo o que tá se passando aqui em casa. Pelo amor de Deus. Não fala nada, vento, senão cê vai morrer. O que importa é que eles me matem? Mas o Jeca tem que saber tudo o que tá se passando. Nós somos escravos. E não temos nada com a vida do senhor. Nós não temos nada, mas quando nós morrer, nós temos que prestar conta no dia do juízo. Deus tá vendo? É por isso que eu quero morrer com a minha consciência limpa. Penta! 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 Onde vai? Eu ia enterrar a igrejinha pra rezar um pouco. Que diabo? Igreja do outro lado. É que eu queria dar umas vortinhas e depois rezar. Então reza pra mim também. Rezo, sim. Vem que o senhor tá precisando. O Capanga veio sentar. Não, eu deixei ele sumindo a cavalo. Foi bom cê chegar pra servir de prova que eu vou contar pra eles. Pai, eu gosto muito dessa gente. Mas isso vai custar a nossa vida. Nós somos velhos e não podemos esconder tamanho atrevimento. Minha Nossa Senhora, por que vocês não falam de uma vez? Eu tô ficando até nervosa. E você, Sujismundo, não fala nada? Eu vou falar o quê? Eles vieram aqui pra falar, não fala. Eu não tenho nada o que falar, ué. O senhor Pedro tá beijando e abraçando a menina à vontade. Até aparece o namorado e a menina, coitadinha, pensa que é pai, tá beijando mais ainda. Vai ver que vocês tão com pensamento ruim, porque o homem foi que criou a menina. Vai ver que é estimação. Não é nada disso, não. O que nós tem visto é uma coisa muito esquisita. O senhorzinho Pedro anda com mau pensamento. Se isso que vocês tão falando é verdade, eu ainda vou acabar com a vida do seu Pedro. Cuidado, meu filho. Você sabe bem como é seu Pedro. Ele tem uma capangueira danada lá. Não custa nada ele mandar matar nós. Nós temos mesmo que tirar a menina de lá, mas com jeito, né? E não pode demorar muito. Eu também tenho rezado muito. A menina tá lá sozinha com o seu Pedro. Sozinha não. A freira anda com ela pra baixo e pra cima, num desgrudo é um só minuto. Ei, freira. Essa freira é um porrete. Se eu fosse sorteira, eu casava com ela. Freira não casa, seu burro. Num caso, se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Imagina, se casar de que jeito, se nós temos os dois casados no servir na igreja? Então... Você é besta mesmo, hein, mulher? Então, o que que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Ah, bobo. Bobo é você. É de manhã, vou trabalhar.